Apareceu um jovem de seu nome, Elvio Santiago Ele o viu Sim, sim, que decidiu enviar uma mensagem a alguém Mas foi-lhe sob a forma de música Eu não conheço isto Não conheces isto? Fala Daniel Prepara-te Foste a refugio Prepara-te Ah, já sei Claro Eu vou-te deletar e te excluir Do meu Orkut Eu vou-te bloquear no M S Ei, o MSN Esta música também mete minhas ao barulho Embora seja um pouco possessiva Mas quem seria o jovem que não gostaria de ser Sean Desmond Fernandes? Tu és minha Tu és a minha amada Tu és minha Tu és minha Ele não faz nada Ele é a moto, não é? Vai de moto para a escola, não é? Vai de moto para a escola Hoje vou de moto para a escola Hoje vou de moto para a escola Vamos nessa Vem daí Tchau 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 Tchau